Você tem um cesto feito de fibra de cana em sua casa? Saiba que ele pode ter sido feito por mãos ciganas. Quer conhecer melhor essa história? Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou o Nicolas Zamanouchi e hoje vamos falar do ofício tradicional do grupo Cepetcides. Os Cepetcides, originalmente, provém de um grande grupo originário, depois da diáspora, do espalhamento, lá da Grécia. E eles mantiveram, até muito recentemente, o ofício tradicional, que era a tecelagem e a venda de cestos. E durante a década de 1920, uma parte desse grupo migrou para a Turquia e instalou-se na região de Esmirna e nos vilarejos da circunviziança. Em certas épocas do ano, os homens deixavam as suas famílias e se embrenhavam nas florestas em busca de cortar e trazerem para serem depois tecidas varas muito longas, que eram justamente apropriadas para a tecelagem dos cestos. Veja esse exemplo da Grécia. E acho que agora é o que é reuni zhiga-alha, zhiga-alha é o rícante. Vamos lá, vamos lá. É um trabalho lindo, não? E quando os feixes de cana eram trazidos para casa, homens e mulheres trabalhavam na produção dos cestos. A venda dos cestos nas aldeias era uma tarefa que cabia às mulheres. Vendiam principalmente nos mercados, mas também saiam de casa em casa, batendo pau e oferecendo as donas de casa. Veja agora o exemplo da Turquia. O que é a escola? Ah, sim, está colocando em trabalho. A escola de Não, não, não. É muito bom Ah é, é muito lindo Você perdeu Não dá pra cá Não, não dá pra cá Não dá pra cá Ele vai fazer tudo Você vai ver? Não dá pra cá Não dá pra cá Eu procuro Eu não vou mentir em lenda Diz que eu não vou mentir em lenda Eu acredito que eu não vou mentir em lenda Dança em lenda Ei dança Não! Não! Você não gosta de dançar Dança em lenda Você dança bem Que mais bom dança você? Bios Dejamos Aquelas Eu não vi Dê uma A maioria Porque não Você viu? Não saia Para ficar Não, 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 não. É isso aí que você mostra. Agora estás working em mano. Porque tu aqui éturjedor de gordura, você vê eu MEHA DE logo de sua escola. Ela vai se testar e vai se testar. A Turquia Como você pode reparar Nesse vídeo O casal está junto No momento da confecção do cesto E o trabalho de tecelagem Era feito geralmente Nos quintais Em frente às casas Ou em frente às tendas E às vezes até dentro Das próprias casas Dependendo obviamente do clima Para um tecelão experiente O trabalho era uma rotina E dessa forma não exigia Uma concentração absoluta No momento de realizá-lo Desse modo Como o trabalho não produzia muito ruído As pessoas podiam trabalhar em grupo E obviamente Enquanto trabalharam Elas conversavam Contavam histórias Os mais jovens Aprendiam as histórias E adquiriam Desse mesmo modo A tradição oral E os valores de crenças A própria língua do seu próprio grupo Ouvindo o pai e a mãe Realizarem o trabalho Nos cestos E aprendiam também O código de comportamento Valores morais Eram adquiridos nesse momento Sem falar é claro Das lendas Anedotas Aquele momento mais descontraído No qual a ideia não era só ensinar Os valores As crenças e tradições Mas também passaram o tempo Os jovens aprendiam A profissão Com os pais Observando-os E ouvindo-os E infelizmente Este ofício maravilhoso Um ofício tradicional cigano Desse grupo Foi passado De geração em geração Infelizmente Somente Até a década De 1970 De lá pra cá O ofício Está desaparecendo E este ofício Também foi levado Para a Armênia Através de um outro grupo Rom Que aprendeu Como ser pedicídios E passou a executar Esse trabalho na Armênia Mas também Está caindo em desuso Pois o jovem Não tem mais interesse Por esse tipo de trabalho Certamente Por conta também Da baixa demanda Então sobreviver Da fabricação E da venda De cestos Artesanais É muito difícil Para um pai de família Sustentar A sua clore Com esse tipo de ofício No vídeo de hoje Nós mostramos Essas joias Realizadas Pelas mãos Ciganas E como ficou claro Um ofício tradicional Que caminha Para a extinção Desse modo É o fim Do trabalho manual E a vitória Do trabalho Da máquina Espero que vocês Tenham gostado Um abraço E até a próxima Sexta Tchau 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 Obrigado.